Assim como a Imperatriz foi a querida da noite, a grande querida da noite, agora Unidos da Tijuca foi a grande decepção que a gente escutou lá. Muitos problemas no carro de som, Ito Melodia tendo dificuldade para conseguir sustentar o samba. Ficou nítido isso. Vai ter muito trabalho nos ensaios de rua para colocar esse samba no lugar, que já não é dos melhores e tem muitos problemas, não só de carro de som, de estrutura de carro de som, mas quanto na melodia do samba.